Há cerca de um ano, o Banco Central anunciou que o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito passaria de 15% para 20%. Essa semana, o Banco Central decidiu manter o mínimo de 15%. A medida anunciada pelo Banco Central esta semana visa facilitar o crédito ao consumidor. Segundo o Banco Central, o índice de 15% tem se mostrado suficiente para o controle dos valores, por isso decidiu mantê-lo inalterado. Para a diretoria do Banco, há um ano a economia estava bem aquecida e a prioridade do governo era conter a inflação. Agora, o objetivo é evitar que a economia esfrie.